Se por um lado, o Brasil ainda depende de países como a Índia, para o lançamento de satélites mais robustos, como a Amazônia 1, por outro lado, nosso país está pronto, para começar a lançar pequenos orbitais, a partir da base de Alcântara no Maranhão. Nove empresas, já enviaram propostas para operar em Alcântara, quatro delas são brasileiras. As operações podem começar, já no fim deste ano. De acordo com o presidente da Agência Espacial Brasileira, Carlos Moura, a operação só será possível, graças à assinatura em 2019, de um acordo de salvaguardas tecnológicas com os Estados Unidos, que contém cláusulas para proteger a tecnologia norte-americana. Segundo ele, essas cláusulas são importantes, pois cerca de 90% dos satélites do mundo utilizam tecnologia americana. Assim, o Brasil entra no grupo seleto de países, que conseguem por um satélite em órbita. Para Moura, a operação em Alcântara será um marco e um desenvolvimento no setor econômico muito forte aqui no Brasil. Alcântara será um marco e um momento deiksiá entre os Estados Unidos, queorden e o Brasil красивões no Brasil. E até o próximo vídeo.